A grande importância é já começar a pensar na sucessão. Seja você com 30 anos, com 40 anos, qualquer que seja a sua idade, é importante você começar a ver como você vai dar sequência na sua empresa. E sobremaneira, você se antecipar aos problemas que podem vir, que são doença, uma morte súbita ou algum tipo de problema. Porque isso certamente poderá trazer um desconforto na continuidade da empresa. Existe uma pesquisa que somente 70% das empresas passam para a segunda geração e somente 5% das empresas atingem a terceira geração. E por certo que nenhuma empresa nasce para morrer junto com o sócio. Então a atividade empresarial é por tempo indeterminado e deve dar lucro não só para aquele que é o sócio efetivo, como também para os herdeiros que posteriormente podem assumir a condição do sócio. Então penso que a importância do nosso debate hoje é nesse sentido, de mostrar culturalmente para os empresários que a sucessão empresarial deve ser objeto de discussão e deve ser uma preocupação dos empresários. Por quê? Porque além de garantir a manutenção dos interesses de cada um dos sócios, a principal pessoa, o principal objeto, aquele que vai ser mais atingido pela sucessão patrimonial é a própria empresa. Eu acredito que além de uma transparência, uma conversa franca entre os sócios da empresa, a contratação de uma pólice de seguros a fim de que a empresa não se descapitalize e que realmente ela tenha essa segurança, quando essa hipótese acontecer, enfim, os herdeiros, os sucessores têm bastante tranquilidade para estar dando continuidade aí à empresa. O quanto antes você tiver a oportunidade de tratar desse assunto com os sócios, seus familiares, é óbvio que o sucesso dessa sucessão é muito grande no futuro, ou na eventualidade de uma tragédia, né? Mas enquanto você tiver essa condição de abordar esse assunto, premeditadamente, é muito válido isso. Eu acho que a primeira coisa é conseguir tratar isso de uma forma clara e aberta entre todos os sócios. Conseguir conversar com os sócios, especialmente porque nos nossos casos todos envolvem muito família, conseguir sentar com todo mundo na mesa para fazer esse bate-papo. Essa eu acho que é a parte mais difícil e que vai dar mais trabalho. Fora isso, é conseguir montar um seguro, conseguir montar, dependendo do caso, alguma outra forma de capitalização, para que a empresa esteja com firmeza, para conseguir sustentar a si mesma e aos seus herdeiros quando acontecer um caso de falecimento na empresa. As empresas não têm pensado muito nisso e existe um certo tabu em pensar sobre sucessão, porque você vai falar que alguém vai falecer e como conversar sobre isso. Mas de uma forma muito inteligente, esse assunto tem sido abordado aqui no Sescom São Paulo e hoje, mais uma vez, aprofundamos nesse tema. E é importante avaliar a sucessão como essa questão de você diminuir risco e diminuir muitas questões que vão atrapalhar a continuidade da empresa, relacionamento familiar, relacionamento da empresa e negócios que podem dar continuidade para essa empresa. E aí